E começou... Nove seta versus Vitality, Vitality versus Nove seta. Nove seta é Brasil e vem... De Max, Nestor, DGT, Trai, de 16 anos o Trai, né? E Beat, Beat me toca. É Brasil! Brasil! CSGOFest.com, o líder em grande quantidade de Gamemods para vocês. Após em esportes, retiradas fáceis e presentes para os usuários regulares do site. Então, entre no primeiro link da descrição e boa sorte. Promocode na descrição do vídeo. Então, o negócio ficou tenso. É, roundzinho. Meia compra, né? Meia compra com aquele negocinho a mais ali, com uma casinha a mais. Vai caindo, segura agora bem a rampa. Entra para o Bombe B. Boa trade, 2x3. O Nestor ainda está de AK colete 2. O Max também está de AK colete. É 2x3. Ainda não plantou AC4. O Max está escutando todo mundo. Vitality embrasada. Aí, é pegar um momento de desconcentração do time da Vitality. Achar que já ganhou. Achar que virou bagunça. Talvez, no momento que a Vitality achar que virou bagunça, a gente chega no jogo, velho. De repente, é só um momento desse que a gente está precisando. E aí, mais um round 1x1. Nestor que está aí, o espanholzinho Nestor contra Zayu. O Zayu ainda não pegou kill nesse round. O Nestor matou um. C4 sendo plantado. O Zayu sabe aí, ó. O que está rolando. Não abriu a porta. Ele já vai eliminar essa parte. A janela, eu acho que está quebrada. Ele vai dar a preferência aí para a janela. O Nestor está de olho. Olha aí. Vem sem fazer barulho. Está escondido no Batman o Nestor. O Zayu vai olhando. Ele vai olhar. E aí, fácil, fácil para o Nestor. 5x1. Começa a trocação. Segura. Dois jogadores do Shox. Acaba caindo. Era o terceiro. Três kills para ele no round. O Apex. Try. Calma. O Misuta fez barulho. Try vai matar ele. Toma. Hum. Try V9, hein. Try V9. Até o momento ele vai ter que ganhar da dupla aí agora. Já matou três no round. Só precisa matar mais dois aí para garantir a vitória no round. Ele tem colete 1. É Try versus Ratão e Zayu. O argentino Manito Trai. Tem Manitos aí, velho? Tem Manitos aí? O argentino Trai, velho. Se, se... Se... Será? Existe o mundo, hein? Matou. Que isso, hein? Porra. Ei, se... Entendendo nada disso. E é, se está te assistindo todos os dias. Salve. Deve estar assistindo até agora mesmo. Capa, 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 capa. Capa, 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 capa. Três. Gustavo Scorcio. Capa, 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 capa. Um salve para o Gustavo Scorcio. O trailer é argentino, não é ou não? Salve. Salve. Infelizmente, meu padrasto foi entubado hoje pela mãe. Porra, Mussarela. Mandei energia positiva para ela e tribo. Porra, velho. Te amo. Obrigado. Espero que fique tudo bem, viu, Mussarela. Espero que ele saia dessa logo, velho. Belo Plante. Minha nasceu ontem, amo Gal, Gal. Porra, te amo, velho. Um salve aí. Duas kills para o Bit. Matou o Misuta, matou o Ratão. Plantaram a C4. O Max. Olha aí. Será que o Apex ia operar? Obrigado pelos 12 meses, viu, Mulinha? Tamo junto, Caio. O Léo, o Hertz, São Paulo, Ronaldo, Maicones. Dois meses, TMJ. Tamo junto. Não vai ter aqui, ó. Mesmo tendo até com dinheiro legal para o último round, não vai ter backup não, velho. Respeitou. Obrigado pelos 13 meses. Respeitou aqui, ó. Isso se chama CS Europeu. Isso se chama aí, ó. Respeito, né, velho? Mas o 13 a 6 engana. Você vem vindo. O Trai já vem fazendo mais uma kill. Ô, que isso, Trai? Calma, Trai. Nossa, também não... Nossa, Nestor. Porra, tu tá aí pra completar. Não precisa, né? Ele tá jogando. Tá 12, 14. O Nestor, 3x2. Solidário com você. Tá. Chate maturo. Desqualificado e ignorante. Olha aí. Assinado 25 Matar. Que isso, velho? Aí, que isso? Aí sobrou aí uma crítica social. Aí, ó, o chat. Que isso, hein? 25 Matar. Salve. Mano, olha o ratão. Tá chegando. Tem tempo. Vai fazer o plant. O ratão tá no The Last Dance. É 2 contra o ratão. Uh, super server. Ele vai dando fake prints. Fake prints. E agora, a C4 está plantada. Mata. Mais um ratão. Vem pra fazer beat maior que ratão. Oi, oi. Que saudades eu estava de mandar mensagens aqui. Estou trabalhando bastante. Nossa, não vamos tomar seco, não, velho. Abraços de sempre de Marília SPN. Abraços, Marília, São Paulo. Quem é de Marília aí? Um grande abraço. Tamo junto, viu? Marília, São Paulo. É nóis, velho. Salve, Gal. Salve. Taxa essas mulas tuxa, Gal. E te tá que estou. Foi igual demais. Foi. G. 3. X. 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 Tá, agora é só ele vivo. É só o Misutinha. Finalizar o Misutinha. Por favor. Finalizar o Misutinha aí, por favor. Tem jogador aí, ó. De AW. DGT de AW. Trai de AW. Esse round tá perigoso. O Misuta já matou 3, cara. Tu tenta orgasmo todo dia. Ué. Que emprego é esse? Cara. Será que vai dar merda, velho? Odeio CS, mas amo você. PMJ Gordola G3. Conjunto. 3, 4, plantada. Meu Deus, velho. Pô, vamos trocar uma arma, os dois, velho. Vai os dois de AW mesmo, velho. Não tem... Não, já não tem como... Meu Deus, vai dar merda. Salve, Gal. Manda salve. Ninguém vai olhar. Ospado, ospado, ospado. Olha o DGT. Salve, Lençóis Paulista. Salve, Lençóis Paulista. Você achou que ia falar a mesma coisa, velho? Porra, você achou que ia... E aí já começa o round agora na vantagem. Obrigado pelo... Fazem sete meses que arrumei um emprego. Porra, obrigado você aí pelos sete meses, velho. Tamo junto, velho. Parabéns aí, né? Pela... Pelo novo emprego e por manter esse emprego, né, velho? Porque se já fazem sete meses aí... Seu safado, devolve o troféu do IME. Que troféu do MCH, cara? Seu mentiroso. Que troféu do MCH, cara? Não foi, não. Para quê? Não. Nossa, velho. Agora, eles depois do pause não deu muito certo, mas tá 2x3. Ainda tem DGT. Não, porque o Marcelo Tascowash da Assal tá treinando a Vitality? Você acha que ele é um ator pago pelo Blast? Porque ele parece um dedão. O jogo ficou bom de novo, velho. Misuta com uma kill, Apex com duas. Só eles mataram aí no round pra Vitality. Do lado da 9c, tá Maxi DGT a dupla. Tem uma W, tem uma M4. A gente precisa aí continuar nessa sequência de round, porque já tem, ó... Já são cinco na sequência, velho. Chegou a ficar 13x3. Nossa, DGT. Aí, arma na mão, velho. Arma na mão. Arma na mão. 14, aí. O Shox, 48 de HP. O Try, ele tá, ó... Tá cobrindo fora ali, ó... Na tranquilidade, velho. Olhando fora de Eagle. Toma! Que isso, cara? Alô? 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 Organizações brasileiras, hein, velho? Alô, velho? Que isso? Que isso, hein, velho? Neste exato momento, o telefone aí começa a tocar. Que isso? Foi quatro? Quatro kills pro Try? Meu amigo, os caras da Vitality estão escrevendo. Tem time? Neste momento, ele já tá recebendo mensagem ali, ó, no chat do manager da Vitality. O ratão tá de saída, cara. Tem aí o Try fazendo uma excelente partida nas Europas. Caiu o Try F, velho. Nada, o Bit consegue uma kill ousada. Queima na Molotov e volta. 3x3, a bomba está plantada no bombe B. Misutinha, ratão e Zayu. O ratão vem de Lurker. Misuta tá no bombe. O Zayu tá só sossegado, controlando ali da janela. Faz a flash. O Misuta aparece, mata o Nestor e acabou. Dezesseis a nove. Começou o Free VSM. Começou. Estamos aí no timing correto aí. Vitality e 9 seta é o jogo aí, o último jogo do dia. Será que acaba aqui, velho? Nossa, eu peguei um macarrãozinho, velho. Esperamos mais transparência de sua parte. Tem que falar com o Celso, Celso Bano, mano. Gal, hoje saiu a Season 2 de ICO. Poderia ter os quatro maiores patetas em alto mar hoje cantando. O Gal é um bom companheiro, o Gal é um bom companheiro, o Gal é um bom companheiro, o Gal é um bom companheiro. Pode negar. 3x3. Sim, velho. É uma pessoa incrível com uma personalidade muito daora. Valver, eu te amo, entenda. Pegue meu dinheiro e vá comprar, sim, Gal. Eu não me importo. Tô feliz. Mas e agora, hein? Agora eu levanto a dúvida. Beleza, hein, DGT. Idoso é seu cu, cara. Tá banido. Idoso. Porra. 4 Vitality. A Malvi voltou com sua carteira de Marlboro, mas dessa vez trouxe um carrinho de controle remoto. É, né? Aí. 4x4. Oh, e o Trai, hein, velho. E o Trai, olho nele, velho. 5, 9, seta, 5 Vitality, mais uma bela segurada aí, ó. Nestor com uma aqui, o Trai e Max com uma aqui, o cada um também. Salve, Gal. Salve. Eu te admiro muito. Continue sempre sendo esse cara incrível. Tamo junto. Eu ainda pergunto, velho. Gal, Gal, estou com uma criação de patos aqui em casa. O Tim Rabá. Vai, vai. Estou doando um da raça Rabá. Gostaria de saber se tu gostaria de ficar com os dois Patim Rabá, PMJ, 9 meses. Cara, eu gostaria de ficar com um Patim Rabá ao chat, velho. Entende-se, Patim Rabá ao chat? Eu gostaria de um desse, velho. Pode ser dos grandes, dos grandinhos. Gal, aquela fezinha rápida valendo um escrisal. Sem pesquisar, quatro países que não a letra A, 20 segundos valendo. Que não a letra o quê? A? Quatro países que não tem a letra A? Perú, Egito, México e Chile. Passa o seu bem, Marreco. Ah, fala dele. Fala dele. Fala dele. Fala dele. Fala dele. Beleza, DGT. Beleza, DGT. Porra, 6x5. Porra. Salve, Aracaju. Um salve para Aracaju. Olha o try, mano. Try, try, try. Gira, try. Que isso, velho? Olha. Que isso, try? Mano. O que que é isso, mano? O Zack não tá acreditando no que tá rolando, velho. Não, velho. X, X, X. Manda um salve para o meu amigo Marquinhos e Lucão de Goiânia. Marquinhos e Lucão de Goiânia. Que belo Ralf, hein? Ainda tem. Ainda tem muita coisa aí por vir, né, velho? Quem achava que, né? S, M. RPK, devolve ali o try para cima do ratão. Bit morreu. Três agora, jogadores mortos da nove seta. Boa tarde, nove a sete. O mundo que a nove seta vem para ganhar o mapa. Manda um salve para o linguiça da Vila Mariana. Salve. Olha o try. Linguiça da Vila Mariana. Um salve. Ah, e agora, se ganhar esse round, velho, a economia dá uma chacoalhada. Nossa. Liberdade cantou. Ah, liberdade cantou. Olha o Apex. Já é treinado. Chega o ratão. Onze a dez. Giramos, porra. Ó, Gaú. Ó, Gaú. Piquezei aqui de novo. Ó, Pique. Não faz ganhar de novo no FIFA até o comprares. Nossa, mano. Cara, eu não sei o que aconteceu. É que eu não manjo assim, né? Não tenho. Mas o mercado do FIFA despencou, velho. Eu não aguento mais isso. Aqui acabou. 2x19. Ponto de interrogação zeta. Não. Cara, do... Onze, onze. Onze, onze. Onze, nove seta. Onze, Vitalis. 3x4. Salve, Gaú. Manda um salve para os jogadores de Fortnite. Olha o try. O try matou o saiu varado, velho. O que é isso? Tá. BH e quem? BH e nós. Guardou. Os caras vão ter que guardar, velho. Olha lá, guardou. Guardou. Os caras não vão... Ó, desistiram do round. Mesmo com o Nestor e o Max zoado de vida. Com essa mudança nas regras da Valve. Tá. Com o eventual retorno de alguns jogadores. Tá. Você poderia me dizer quais deles tem sticker para a gente poder comprar e ganhar uma grana com a valorização? Nenhum deles. Nossa, é velho, hein, velho. É eco do time da Vitality. Nove seta, quatorze, Vitality onze. Salve, Gal. Salve. Liminha Cabeludo está jogando demais nesse jogo. O Liminha Cabeludo, vulgo try, né? Vulgo try. Mas não é o Liminha Cabeludo, não, velho. Salve, Gal. Salve. Você tem irmãos. Pode levar eles ao Planetário de São Paulo para a Exposição Anual de Planetas. G, 3, X, X. Se falou, o X é o melhor extremo. Olha. Tá. É João Henrique e Luiz Eduardo. X. João Henrique e Luiz Eduardo e para o Beiterzão aí, ó. Um salve. Já cortaram também o segundo jogador. O Zayu, ele mata o Max, mas o DGT faz a trade. É 3, X, 2. DGT jogando fino também. Vários sounds. Oh! Um tiro de misericórdia. Eu acho que a Valve, ela conseguiu ponderar, velho, né? Como uma decisão familiar aí, muitas vezes, a Valve, ela conseguiu ponderar algo que ficou justo, velho. Manda um salve para o meu amigo Lucas, um que acabou de perder uma vaga no time de titular. Ué. F? F? Vitality, se pá, velho. Ou não? Sim. 3, X, 2. A 9, Zeta tá fazendo história aqui, velho. Parece que não, mas sim. Pode falar, por favor, que o Marquinha é ruim. Ó, meu irmão, 15 a 11, X, 15, 9, Zeta, 11, Vitality, Apex contra Nestor e Trai. É só conseguir essa aqui, o Trai está vivo, o argentininho, o uruguaiozinho, o brasileirinho, o espanholzinho, todos em festa. Porque tirar um mapa da Vitality, que hoje é um dos times top do mundo, não é para qualquer um, velho. Trai. Não podia ser diferente, velho. Que beleza, que momento, hein, velho. X, parece um lobby da GC, não parece? A 9, Zeta? Olha, olha, olha a formação. Não parece um lobby da GC? Então, a 9, Zeta está a um mapa de conseguir eliminar a Vitality, velho. Eliminar a Vitality. 9, Zeta de TR, Vitality de CT, o bombe é nosso, C4 plantada, 5, X, 4, lá vamos nós. Olha, meu irmão, que beleza, começa a trocação, o ponto é nosso. América do Sul, ele chega lá e pimba, e pimba. Será, velho? Não é Movistars, o Nestor? Ah, ele está no Velox? Nossa, o Nestor, ele saiu do Movistar Riders? F, Nestor. Nossa, eu estou sem acompanhar há um tempo as notícias do Movistar Riders. Eu conheci ele do Movistar Riders, o Nestor, velho. Nossa. Bit, bitados. O bit que está em alta, né? O bit, 9, Zeta 2, vai correndo Apex com a sua P250 e as imóveis. Que encara, ele não quer perder a arma. Um, dois, assim, toma, então. Vai abrindo agora o bit, vai pegar essa informação, ele tem que olhar. Ele tem que olhar, ó. Tava cego, caiu. Beleza, velho. Caiu os dois. Chega, pede a perfeitola. Não adiantou. O DGT mata, Zayfu, já vai guardar essa 5-7. O Ratão já vê aí a carreira dele sendo, né? Na Vitality, pelo menos, a carreira dele sendo carimbada com carimbo de ouro pelo pessoal da 9-Zeta. 5-0, velho. 5-0, velho. Olha. Malandro. No chat parece que já acabou, hein? No chat parece que já acabou, velho. No chat parece que já acabou. Ele comeu e não gostou. Agora, o que ele comeu a gente não sabe, velho. Porque ele ainda está 0-7, velho. 0-7? 0-7 pode ser também. Já vai o Nestor, mata o Apex, que tinha conseguido uma kill. Missuta, com 47 de HP. O round agora. Vantagem para o time da 9-Zeta. Pelo menos em espaço no mapa. 4x4 dominou a banana. Ganhou espaço no mapa para poder trabalhar aí essa falta de informação do CT. Vem aí, ó. A flechicinha perfeitinha. Cara, não está clicando, velho. Não está clicando. Não é tática. Não é tática. Não é timing. Não é... Mano, é bala, velho. Os caras não estão clicando, velho. Nestor, velho. Nestor, cara. O Nestor está 8-1 rasgando geral, velho. Nossa senhora, velho. O cara está parecendo uma tesoura cega, velho. Olha lá. Lá vem ele. Ó, ó, ó. Agora já passaram, ó. Passaram a informação. A B é nossa. O Zayu. Ele vai tentar pegar algum, ó. Ele falou, mano, não vou fazer graça não. Eu vou dar um tiro aqui de aviso. Kit, será que deixar a arma na banana pode ser perigoso? O time pode ter deixado aí uma arma forte para trás. Começa a trocação. Cai o primeiro. Cai o segundo. Cai o terceiro. Bombear é nosso. Deixaram foi logo o Nestor. Deixaram a arma, mas deixaram o guarda. Então, cai, me suta. A 9-ceta vai ruxar do CT, velho. Fica olhando. É um TRzinho bem calmo. Um TRzinho bem calmo. E um CT bem ruxado, velho. Olha. Eles ainda não sabem o que hará por vir. Tá cego o Zayu, matou o Try, mas agora tá molotovado. Tá morto. Meu amigo 12x2. Segura o rush de CT. Hum, pegou a informação. A banana. Olá, 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 olá. Eu conheço, cara. Eu conheço, brother. Eu conheço. Toma. Toma aí você também. Toma aí, ó. Ó, ó, ó. Eita, e aí já vem agora. Já ruxaram banana. Já veio um pra um lado, outro pro outro. Já virou bagunça. Ninguém sabe onde tá ninguém. Os caras já falaram. Meu Deus, ruxaram por todo lado. Aí, agora. Calma e suta. Aparece gente por trás. No meio da fumaça. É TRANX3. Tá tudo... Ah, mano. Aí o Nestor avacalhou, hein, Nestor. Porra, Nestor. Aí você pegou os caras a curta distância de metralhadora. Tem jogo. Tem jogo. 13 a 3 tem jogo. Nossa. Ele tá, mano, ele já tá pensando se vale a pena fazer uma promessa. Tá ligado, velho? Se vale a pena ali. Tipo, ele tá pensando, mano, eu acho que tá ganho. Será que vale a pena fazer uma promessa? Saca? Tipo assim, ele tá pensando se vale a pena gastar. Ah, eu gastaria. Porque se de repente chega a 13 a 9, aí você fica na bad de tipo assim, puta, velho. Eu não quis... Quando, né? Quando tava bom pra mim, eu não fiz a promessa. E agora, eu vou fazer a promessa e não vai valer de nada. Porque também, né? Não dá pra escamar o superior, velho. 13 a 5, 4x4, o Chox caiu. DGT também caiu. O Trai tá de AW, 14 barra 8. Chega aí o Max. Mata o primeiro forte, Max. Quase que leva a melhor pra cima do segundo. Chegou agora o Trai. Ó, toma. Ah, tá passando aí vacilando o ratão. Porra. O Trai já chega botando ordem ali pra dentro do bomb. Apex e Zayu. Vem Molotov. O Bit tá chegando pelas costas. Já falou, rapaziada, dá uns tiros, faz uns barulhos. O Bit vai ter que jogar nesse round. Vai ter que jogar muito. Ele vai ter que esperar. Não vai. Não vai. Não vai. E ele foi. E ele foi. Não dava pra saber. Pelo menos ele pegou a informação de que tem um no tapete. O Apex tá esperando. Ele tá em choque. Ele tá como, velho? Olha. Parece um liquidificador. Vali tá na mão do Apex. Agora o Trai, ó. Ó. 13x6. Rounds mágicos, velho. Então, vai rolar algum round mágico aí dos caras. Mata o primeiro. Mata. Tô falando. Max já derruba dois. O DGT já tá posicionado. Faz um smoke pro Xuxo. O Ratão já tá pá tentando achar o Apex. Mata o DGT. O Nestor mata o RPK. Cai dois pra cada lado. O Trai erra o tiro 2x2. A C4 está sendo plantada. Olha o Apex, velho. E aí? Tava 3x5. O Bit já pensa. Vou guardar. Vou guardar. Vou. Não, não vou guardar. Vou guardar. Vou guardar. Vou guardar. Não, não vou. Vou guardar. Não, não vou. Vou guardar. Então, o Bit que a gente tem. O Bit ali. O homem atrás do saco. A flash veio demorada, velho. A flash veio num... O Bit e o Nestor não estão. Não estão aí, ó. Se encontrando nesse bombe B. E é B que vai. O Nestor chega. Leva um. Só que ficou pouco. O DGT faz a flash. O Misuta mata totalmente cego. A B é dele. C4 plantada. Meus senhores. Parece que a Katimba não deu muito bom, velho. Parece que a Katimba não funcionou. Talvez como a gente esperava. E aí, meus amigos? Não caiu ninguém. Vai pedindo pezinho agora o Bit. Ele mata um. Sai de fininho. Não tem aquela HE pra atacar? Cadê aquela HE pra atacar? A B é deles. C4 plantada. Nestor tá colando. O backup é rápido. O Bit já mata o Zayu. O Nestor mata. É só o Choques. 1x3. Tomou o HS. Tudo nosso. Ué. Cobra ele. Cobra ele. Espera o seu amigo. Espera o seu amigo. Uspa ele. Uspa ele. 14x10. Meu irmão. O Bombe A tá bem posicionado aí. Um no Bombe. Um na areia. Toma. O Traz já mata o Choques. Já coloca a mira. Ele tá grandão no jogo. Ele pensa. Vou pra lá. Vou pra cá. Tão falando que tem aqui. Vai voltando pro Bombe B. Toma na nuca você também, ratão. Toma na nuca. O Bit já fala. Tem aqui. Tem aqui. 3x5. Valoriza. Valoriza. Chegando a C4. Tem dois jogadores ainda parados no Bombe A. Vamos dar o backup aí, rapaziada. Vamos dar o backup aí, rapaziada. Vem a Molotov. Vem a Gaia. O Zayu. 24 de HP. Tá na piscininha. Eles sabem que ele tem que tá na piscininha. Talvez. Não sei. Nós sabemos porque tá de raio-x. Já sabe da posição do Apex. Cai o Zayu. Cai o Apex. É só o Misuta. Já sabe que ele tá no BTT. 4x1. A9c comemora porque o 15 é realidade. O Apex já pede ali, ó. Tirar aí. Olha o Trai. Trai maior que Zayu. Trai maior que Zayu. Podem tirar a Vitality da competição. E é o último. A última competição da Vitality com o Ratão pra caralho. A despedida dele. Ele mata agora o Misuta. O Trai não tem dó. Ele não tem piedade. De 16 anos para o Argentininho. Trai. O Bit tá bem posicionado. Mas tava cego. O Nestor também. Esse Bomb B, velho. Bomb B de abalo. Bomb B de bomba plantada. Bomb B de tá em crise. Vai no Bomb B. A B é deles. A C4 é plantada. E tem jogo. E tem jogo. Nossa, velho. Estamos chegando. É mais um round. É mais uma oportunidade aí de conseguir o pontinho necessário pra finalizar. Tem AWP no Trai. O DGT já mata o Misuta. 5x4. O Trai tá de AW. Tem 3M4 e 1K. O Zayu tá meio cego. Meio sem vida. 30 de HP. O Ratão tá vindo. Eles tão abrindo no Xuxa. Sem dó. O Trai já matou. Apex acabou. Aqui acabou. O DGT tá no Bomb. O Max. Ele tá in-unstorable. O DGT mata mais dois. É só o Choques. Pode comemorar. Argentininhos. Brasileirinhos. Espanholzinhos e Uruguaizinhos. Que dia, velho. Que dia, velho. Que beleza, velho. A união sinistra entre o CS Latino desbanca.